Olá meus amores, espero que vocês gostem desse vídeo, gostando se inscreva no canal e deixe os comentários de vocês Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem Que Deus abençoe a todos e a todos que estão se inscrevendo no meu canal Que Deus abençoe rica e abundantemente, muito obrigada a todos mais uma vez Pela atenção e carinho de todos vocês meus amores E que Deus abençoe a todos que estão chegando agora e os que já estão comigo há muito tempo Há muito tempo que eu falo que já tem dois anos Então vamos lá para mais uma receitinha Hoje eu vou fazer uma receita a pedido do meu esposo que ele pediu Porque tem muitas pessoas que ficam perguntando como que eu faço uma batida de gengibre Que ele toma muito isso aqui em casa, tá meus amores? Mas é melhor beber em casa do que estar em porta de botequim A mulher sábia edifica o seu lar Eu sempre faço um tiragosto, faço as batidinhas que ele gosta de tomar Coloco as cervejinhas na geladeira para ele beber Porque eu prefiro que ele fique bebendo em casa do que estar em porta de botequim Não só conta quem fica, entendeu? Cada um tem um jeito de ser, mas eu prefiro assim, tá bom meus amores? E a mulher quando quer mudar o esposo, ela consegue Tá bom meus amores? Então vamos lá Vou explicar para vocês direitinho como é que eu faço Tá? Isso daqui é gengibre Que já está cortadinho, tá? Aí eu vou colocar no liquidificador Gengibre Deixa eu pegar ali um pedaço ali para mostrar para você o pedaço que eu cortei Olha meus amores, é isso daqui, para quem não conhece Isso aqui compra em feira, em supermercado, é gengibre Tá bom? Isso aqui é muito bom, tem muita vitamina, ajuda a emagrecer Para quem pode, quem tem pressão alta, não pode tomar chá E nem tomar isso aqui, tá? Aí eu vou colocar um copo de água Aqui dentro para bater o gengibre Aí eu vou bater aqui E vou vir mostrando para vocês passo a passo Olha meus amores, depois de bater bem, ó Fica bem grosso isso Por isso tem que colocar água, tá meus amores? Aí não precisa colocar gelo Porque a cachaça já vai estar bem gelada Aí eu vou coar isso aqui tudinho Tá? Vou coar Bem meus amores, ó Já coei o líquido todo Agora, aqui no liquidificador Eu vou colocar o líquido aqui Que é o gengibre, né? Ralado e coado Vou deixar aqui um pouquinho Que era para eu fazer tônico com meu cabelo Vou deixar esse pouquinho aqui que eu fazia tônico com folha de bananeira Para o cabelo crescer e ficar forte E o bagaço vocês colocam na planta de vocês Porque como faz crescer o cabelo Faz crescer as plantas E deixar as plantas lindas e maravilhosas Tá, meus amores? Faz florir muito Tá ok? Aí aqui Vou colocar um copo de açúcar Um copo de açúcar Porque aqui eu vou fazer bastante quantidade Eu faço uns dois litros aqui Já de uma vez para deixar E deixa na geladeira E quando ele está trabalhando Ele vai tomando os biricotipos dele E cantando e trabalhando Um copo de açúcar Um Leite moça Uma caixinha de leite moça e meia Aqui tem uma caixinha e meia Eu já tinha uma aqui aberta Aí eu abri uma E coloquei a minha outra metade Que estava na geladeira Para não ficar ali Porque eu não gosto de essas coisas abertas Para ficar muito tempo rolando na geladeira não Mas só assim, sabe? Vou aproveitando tudo Para ficar na geladeira Aqui eu vou colocar duas colheres de leite em pó Essa batida fica uma delícia Todo mundo fica pedindo para fazer Aí ele faz Às vezes ele manda a garrafinha para as pessoas Aí ele pediu para mim Botar a receita no canal Para as pessoas verem Que eles estão querendo aprender Eu explico E as pessoas não entendem, gente Aí se vocês quiserem colocar Vocês podem estar colocando Uma colherzinha disso aqui Essência de rumo Só se quiser Se não quiser não precisa Eu vou estar colocando Uma colherzinha Só Aqui eu vou estar usando Essa daqui É a caninha da roça Mas vocês podem estar usando Vodka Para vocês que Estão comprando Você vê que está congelado Está bem gelado Sempre lavar as embalagens de tudo Que vocês compram, gente Aí eu vou colocar aqui Para começar só Um pouco E conforme for batendo Eu vou entornando Vou usar Três Vou usar duas garrafas e meia Duas garrafas e meia Porque conforme for batendo aqui Aí eu vou entornando aqui assim A cachaça Porque o barulho fica muito grande Eu não gosto de fazer assim Batendo Porque senão for rindo, né gente E olha meus amores Como é que fica E depois que vai ficar Na geladeira Ela fica cremosa Para caramba Fica uma maravilha Para quem gosta E se vocês gostarem Vocês comentam aí Tá? Vocês, homem Que gosta de tomar um brinco Tipo Que eu posso estar fazendo As receitas das Batidas de amendoim Cremosa Batida de morango Batida de abacaxi Tem o coquetel de frutas Eu posso estar fazendo Para vocês Estar aprendendo, tá bom? Então vocês se inscrevam no canal Deixem os comentários Se vocês gostarem Se vocês querem Que eu faça mais receitas Assim, tá bom? Aí eu vou estar fazendo Para vocês Porque eu faço sempre Aqui para eles Aqui Que está sempre alguém Ajudando meu esposo Aqui E todos eles Tomam o brinco tipo, né? Aí eu tenho que estar Sempre fazendo, né? Bem, meus amores Aí depois Eu coloco aqui Nas garrafinhas Nas próprias garrafinhas Limpinhas, ó E Fica na geladeira ali, ó Que ele está bebendo Quando ele quiser Aí eu falo para ele Meu amor A sua mamadeira Já está cheia A mamadeirinha Está pronta, meu amor Isso aqui é a mamadeirinha Do meu esposo, ó Aí para vocês Servir assim Em festa Vocês fazem assim, ó Pode estar colocando Azeitona E olha que gracinha Que fica, olha Tá vendo? Coloquei assim Uma cerejinha aqui Assim, ó Porque ele ama Porque ele ama esse aqui Eu vou estar colocando No whisky também Mas eu pego Eu pego as cerejadinhas Todas escondidas Coloco na minha sobremesa Ó Que linda Que fica, gente Aí Esse foi mais um vídeo Espero que vocês gostem Gostando Mais uma vez Se inscreva no canal Não se esqueça De deixar os comentários Tá bom? E gostando Pode deixar a sugestão aí De qual batida Que vocês querem Que eu faça Porque eu tô com Uma garrafinha aqui Estou pensando em fazer A minha filha não gosta Que eu faça Esse tipo de coisa Para vender não Porque aqui Elas são todas evangélicas Sabe? Aí ele não gosta Mas O povo aqui Fica pedindo E aí ele precisa de dinheiro Então Aí tem que fazer Alguma coisa Para arrumar dinheiro Né, meus amores? Então Beijo no coração De todos Fiquem todos com Deus E Até a próxima Kiss Kiss Bye, bye Tchau, tchau Fui